É Buenas Semana passada a gente brigou e eu prometi que não ia sofrer e não sofri Isso não é pra mim, resgatei os contatos antigos Quando eu tô solteiro é ferido, hoje ela me ligou Pra saber como eu tô Eu tô de Buenas, pegando as muchachas, cerveja gelada, tequila e limão Eu tô de Buenas, brilhando bastante, mais que diamante, e curtindo esse som Eu tô de Buenas, pegando as muchachas, cerveja gelada, tequila e limão Eu tô de Buenas, brilhando bastante, mais que diamante, e curtindo esse som Semana passada a gente brigou e eu prometi que não ia sofrer e não sofri Isso não é pra mim, resgatei os contatos antigos Quando eu tô solteiro é ferido, hoje ela me ligou Pra saber como eu tô Eu tô de Buenas, pegando as muchachas, cerveja gelada, tequila e limão Eu tô de Buenas, brilhando bastante, mais que diamante, e curtindo esse som Eu tô de Buenas Eu tô de Buenas, pegando as muchachas, cerveja gelada, tequila e limão Eu tô de Buenas, brilhando bastante, mais que diamante, e curtindo esse som Eu tô de Buenas Eu tô de Buenas Eu tô de Buenas Eu só sei que... Eu tô de Buenas Arriba! Agora segura, rapaz!